E aí meus amigos do canal Cão de Rua, eu tô aqui em Pernamirim, tô procurando cachorro, tô aqui na uma das ruas principais aqui da cidade de Pernamirim, aqui no Rio Grande do Norte, eu vou lá pro lado do mercado, porque no mercado sempre tem comida, ali pela lateral do mercado, tem os restaurantes, os quiosques, com certeza eu vou achar algum cachorro ali pelo mercado. Vem comigo? Vamos lá, vamos procurar cachorro. Pessoal, tô chegando aqui perto do mercado público. Eu tô aqui pertinho do mercado público, com certeza por aqui eu vou achar um cachorrinho aqui pra gente dar ração pra ele. Ó, mercado público aqui do lado direito, do lado direito, a cidade é Pernamirim, estado do Rio Grande do Norte. Eu vou estacionar o carro e vou dar um giro por aqui. E aqui a gente vai achar algum cachorro. Opa, já vi um aqui do lado. Acabei de ver um aqui do lado. Deixa eu só estacionar aqui na frente. Ó, pessoal, o que eu encontrei aqui, ó. Vamos dar aqui uma ração aqui pra ele. Uma raçãozinha aqui. Vem. Vem cá. Tem uma raçãozinha? Aí, menininho. Aí, ó. Encontrei um cachorrinho aqui. Aqui é o mercado de Pernamirim. Mercado público. Tava andando por aqui. Conseguimos aqui por mais um caramelo. Esse caramelo aqui, uma ração, ó. Tá comendo tudo. Estamos aqui na cidade de Pernamirim. Centro, centro Pernamirim, Rio Grande do Norte. Aí, uma comidinha pra esse cão aí. Não sei o nome dele. Tava aqui com o pessoal. Tá comendo. Ainda bem. Tem uns que a gente coloca a comida, eles não querem. Não comeu todo também, ó. Mas comeu um pouquinho. Deixou aqui, ó. Vou deixar aqui no canto. Uma outra hora ele vem e come. Tchau, tchau. Amém. Amém.